O tumor de próstata é um dos tumores mais frequentes da população masculina. O que é importante destacar é que um em cada seis homens vai ter o câncer de próstata ao longo da vida. Diferente dos outros tumores, o câncer de próstata tem poucos sintomas. Isso é bastante importante, porque você deve procurar o médico mesmo sem ter sintomas, sem ter nenhuma queixa. A partir dos 45 anos de idade, você deve procurar o médico para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Esse rastreamento é feito através de dois exames. O exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame do toque retal. Na presença de alguma normalidade ou do PSA ou do toque retal, é solicitada a biópsia da próstata para conseguir o diagnóstico. Feito o diagnóstico, aí sim a gente parte para o tratamento. É importante salientar que, se o diagnóstico foi feito nas fases iniciais do tumor, em torno de 90% dos casos, o tratamento é curativo. Diferente que, se o tumor passar dessa fase inicial e sair da próstata, o tratamento curativo ocorre em menos de 30% dos casos. Portanto, procure um médico. Se você tem mais de 45 anos de idade, procure o seu urologista.